A operação Reprovados da Polícia Federal de Vitória da Conquista e do Ministério Público Federal revela fraudes para aprovação em concursos públicos. Cinco envolvidos foram ouvidos pela polícia e outros cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação visa reprimir fraude em certames públicos. Chegou ao conhecimento da Polícia Federal através de informações que o Ministério Público Federal recebeu de concorrentes supostamente lesados. E nós conseguimos, com as investigações, chegar até essas pessoas que foram conduzidas na data de hoje aqui para a delegacia. O esquema funcionava da seguinte forma. Estes candidatos envolvidos tinham uma sílaba acrescentada aos nomes nas listas dos concursos. Assim, eles puderam fazer a prova na mesma sala. Todos obtiveram o mesmo número de acertos. Alguns ainda chegaram a ser aprovados em um concurso do Instituto Federal da Bahia. Os acusados ainda tentaram um outro concurso, desta vez na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas a fraude foi descoberta há tempo. A Polícia Federal entrou com um pedido junto à Justiça que a Justiça oficie o IFBA impedindo que essas pessoas sejam nomeadas e tomem posse. E caso elas já tenham tomado posse e estejam em exercício, que esse exercício seja suspenso. Tendo em vista a gente constatar documentalmente que a fraude de fato existiu. A polícia agora vai avaliar equipamentos e documentos apreendidos. O caso envolve crimes como falsidade ideológica e fraude em certames de interesse público. Ainda segundo o delegado, também será investigado se existe ligação entre os envolvidos e os organizadores dos concursos. O que também pode caracterizar outros crimes. Em tese eles podem responder por fraudes a certames públicos, falsidade ideológica, corrupção passiva, caso seja revelada a participação de alguém da organização dos certames públicos. E até inserção de dados falsos também, nesse último caso.